Olá, tudo bem? Você sofre de dores de cabeça? Você já recebeu o diagnóstico de que você sofre de enxaqueca? Você já recebeu também o prognóstico de que isso é para o resto da vida? Que você vai ter que aprender a conviver com a tua enxaqueca? Com a tua dor de cabeça? É, você já se adonou dessa dor de cabeça? Você já incorporou ela e agora você aceita que isso é um veredito para sempre? Não, minha amiga, meu amigo que me acompanha nesse vídeo. Você não pode aceitar de que você precisa suportar esta dor de cabeça para o resto da vida. Para quem não me conhece, eu sou o professor Edomar Cunha, sou terapeuta naturista e iridologista há 30 anos, sou professor de iridologia há 25 anos e também sou nutricionista. Mas mais do que nutricionista, eu trabalho com a naturopatia e emprego muito a trofoterapia, baseado na célebre frase de Hipócrates, conhecido como o pai da medicina. Dizia Hipócrates, que o teu alimento seja o teu remédio, que o teu remédio seja o teu alimento. Ou seja, primeiro lugar, alimente-se para não adoecer. E se adoecer, busque no alimento a cura. Hoje as estatísticas dizem que 12,5% das mulheres sofrem de dor de cabeça. Enquanto nos homens esse índice é menor, 3,1%. Agora, você já foi acometido por aquela dorzinha de cabeça chata no meio do trabalho? Imagina uma tarde quente e você lá na metade da tarde começa com aquela dorzinha que vai aumentando, aumentando. Tira todo o prazer de viver, o prazer de trabalhar. As estatísticas dizem que 60% das mulheres têm dor de cabeça no trabalho. E 43% dos homens desse universo todo enxaquecados sofrem de dores de cabeça no trabalho. A enxaqueca, que é uma dor de cabeça mais específica, 8% dos homens, 18% das mulheres, e pasmem até as crianças, 5% já com enxaqueca. E você aceita isso? Eu quero te mostrar a nossa visão sobre enxaqueca aqui dentro da iridologia, ok? A íris, ela tem na sua topografia um mapa do corpo humano. Todos os órgãos encontram-se representados na topografia da iris. Cada órgão tem seu local específico. A zona central da iris, ao redor da bolinha preta da pupila, é a zona digestiva, o sistema digestório. E vou dizer pra você, aqui no digestório está a grande causa da enxaqueca. Já te disseram isso, mas você não sabe exatamente o que que te faz mal. O que que te causa dor de cabeça? Você já ouviu falar em hipocloridria digestiva? Deficiência de ácido clorídrico suficiente no estômago? Vou te dizer, eu ensino nos meus cursos, que a hipocloridria crônica, porque tem vários níveis de hipocloridria, a hipocloridria crônica não é a única, mas é a maior e mais importante causa da enxaqueca. Não é a única. A outra grande causa da enxaqueca é o desequilíbrio das suas adrenais, as suas glândulas adrenais, que aqui na iris está nessa posição, do mapa da iris, olho direito e olho esquerdo, em cima dos rins, as adrenais. A exaustão das adrenais, causada muitas vezes pelo estresse. Olha essa moça aqui, quantas estrias, quantos anéis, quantos arcos circulares ao redor da sua íris, na zona ciliar da íris, mostrando um estresse mental muito grande. Aquela pessoa que vive numa ansiedade mental, numa tagarelice mental, porém expressa pouco. Somatiza tudo para dentro e está tudo preso aqui na zona central, no aparelho digestivo, bloqueando a produção de ácido estomacal e a produção de enzimas digestivas. E aí a digestão de proteína, de carne, de feijão, provoca gases, fermentações e as dores de cabeça alucinantes. Imagina a projeção aqui, essa escuridão, em forma de sucos radiais para a área da cabeça. Era a queixa dessa moça. Essa outra aqui, uma jovem mulher, 37, 38 anos, veio de mais de 400 quilômetros daqui, buscar socorro para uma enxaqueca. Mas olha só, a primeira exigência minha quando entra no meu consultório é, não me conte nada. Deixe o olho falar primeiro, eu vou examinar a sua íris com uma lupa, eu vou fotografar os seus olhos, vou colocar no computador e eu quero dizer o que está funcionando e o que não está. E quando eu cheguei, a primeira coisa, olha o nível de estresse dessa empresária. A cabeça dela, uma rede de fios elétricos desencapado, o vento balançando, dando faísca dia e noite sem parar. Mas tudo somatizado no centro do corpo. Essa íris esquerda, a foto ficou melhor. E além disso aqui, ela está com um quadro de depressão e com muito reflexo das toxinas, no lado esquerdo da cabeça, pegando a área do equilíbrio, provocando a síndrome de Meniere, uma zonzeira nos ouvidos, labirintite, tontura, aquelas hemicranias, aquelas dores de cabeça, de te levar para o escuro, fotofobia, muitas vezes soro na veia. E você aceita isso. A base aqui é uma mistura de nível elevado de estresse de cortisol com gravíssima hipoatividade enzimática. E você acha que isso é para sempre? Eu já tratei enxaquecados de mais de 35 anos só de enxaqueca. Sabe aquela pessoa que tu olha para a cara dela e ela tem uma cara de sofredor? Sabe que não tem mais prazer na vida? Não tem mais vida social? Porque qualquer coisinha dá uma crise. E ela vive abaixo de remédio não para curar. Muitas vezes nem o remédio consegue aliviar. Usa as drogas mais fortes analgésicas que existem. Mas tem solução. Eu vou te mostrar como a gente trata a hipocloridria. Como a gente trata a enxaqueca, digo. Corrigindo em primeiro lugar a hipocloridria crônica. A deficiência enzimática. É, você tem problema de estômago, não sabe se é hiper ou é hipo. Os sintomas às vezes são parecidos. E você simplesmente toma antiácido. Por conta própria, por orientação médica. Isto é uma coisa terrível que você faz para o teu estômago. Aumenta mais o grau de hipocloridria. Você tem que corrigir isso. Corrigir a desbiose intestinal. A hiperpermeabilidade intestinal. O grande vilão dessa hiperpermeabilidade intestinal. Se chama trigo. Trigo. O trigo processado. Mesmo o trigo integral. A farinha do trigo. Pães, biscoitos, massas, pizzas. Os grandes causadores de enxaqueca. Não são os únicos. Mas os grandes causadores. Você já ouviu falar naquela ameixa japonesa em conserva? Ameixa umeboshi. É uma ameixa conservada no sal. Uma, duas ameixas mastigadas em jejum. Todos os dias de manhã. Incrementaram o uso de miso na tua salada. Natô. Miso é uma pasta fermentada de soja. Rica em enzimas. Natô é semente de soja fermentada. Para poder melhorar as tuas enzimas digestivas. Probióticos. Prebióticos. Cápsulas de acidófilos. No meu consultório eu dou sempre um pool de acidófilos. Acompanhado de uma alimentação equilibrada. De fibras solúveis. Que vão servir de alimento para as boas bactérias intestinais. Radicalizar contra o queijo, o chocolate, o vinho e o glutamato monossódico. O aginomoto. Tá? É muito interessante você evitar também os temperos prontos. Sazon, meu arroz, caldo que nori e tantos outros. Eles estão por trás de muitas crises de enxaqueca de dores de cabeça. Uma colher de sopa de gengibre ralado cru salpicado em cima do arroz, do feijão, do teu prato de comida. Todos os dias você vai mastigar esse gengibre cru no meio da comida. Vai ajudar a prevenção das dores de cabeça. E uma alimentação rica em enzimas. Refrescante, crua, suave. Para começar o teu tratamento. E aí depois nós temos os alimentos estimulantes, os amargos. Risque alface da tua vida. Você que sofre de digestão lenta, de intestino lento, de tireoide lenta, de enxaqueca. Risque alface porque piora o quadro. Agrião, rúcula, rabanete, almeirão, as famílias dos vegetais amargos. Você tem que beterraba crua. Estimular o uso disso na tua dieta. Para corrigir. E aí eu vou entrar com os suplementos. Clorela sempre. Quem me conhece sabe que eu recomendo clorela a vida toda. Claro que no início a clorela poderá ter algumas reações de gases e demais dores de cabeça até resolver o problema. Vitamina C em alta dosagem. Quando você está na crise, mil miligramas de vitamina C não efervescente de hora em hora até passar a crise. Um dia, dois. Depois você baixa para três, quatro vezes no dia. Ok? Complexo B de alta assimilação. Esta planta. Pouca gente conhece, já ouviu falar. Tanacetum partênio. É uma das grandes sensações dos últimos anos. O tanacetum partênio para enxaqueca. A canela em pó na alimentação. O squalene com adequados crônicos de falta de oxigenação. Esse trio de florais, taspirim, digeston e circula bem. Da Qualitabil lá do Rio Grande do Sul. O taspirim é poderoso para enxaqueca. E as tradicionais plantas? Hortelã, artemísia, com gengibre. Esta planta, muito pouca gente já ouviu falar. É uma planta importada. Nós encontramos em tintura, nas farmácias de manipulação. Não é qualquer farmácia que você encontra. Petazites híbridos. Se tu combinar o petazites com o tanaceto. A mudança de hábitos. Adeus em enxaqueca. E na hora da crise. Para te livrar da crise. Esse tratamento é muito caro. Pedilúvio alternado. Escalda pés alternado. Dois baldes. Manda ferver lá umas três panelas de água quente. Num balde você coloca água fervendo. Tempera com água fria. Mas que fique bem quente. Quanto você suporta. Se você é diabético grave. Pede para alguém te ajudar. Porque você pode ter perdido a sensibilidade nas pernas. Nos pés. E você vai acabar se escaldando. Mas é para ficar quente. E no outro balde, água fria da torneira. Você vai mergulhar três minutos na água bem quente. Um minuto na água fria. Três na água quente. Um na água fria. Até cobrir a panturrilha. Cinco vezes. Deixa mais água quente pronta ali. Para ir renovando a água. Vinte minutos você sai dali sorrindo. Eu tenho muitas outras cartas da manga para dor de cabeça. Eu só quero lhe dizer o seguinte. Gente, não aceite esse prognóstico de que tu tem que sofrer de dor de cabeça para o resto da vida. Na descrição do vídeo eu vou deixar meus contatos. E será um prazer muito grande receber um feedback seu. Dizendo que você está livre da enxaqueca. Ok?